Te envia com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperar O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando Esperando uma resposta A outra em meu lugar A outra em meu lugar A outra em meu lugar Eu sei que tudo isso Que tudo isso volta pra você Pra você Eu sei que tudo isso Eu sei que tudo isso Eu sei que tudo isso Legenda Adriana Zanotto